Os títulos não se compram, por muito dinheiro que se gaste, sem os jogadores certos a coisa não resulta. Podemos ter os melhores jogadores da liga, podemos ter os melhores jogadores do mundo, mas se eles não trabalharem juntos, não ganham. O Benfica empatou em casa com o Casapia e este vai ser o mote para o programa de hoje. Já sabem, eu sou o José Carlos Soares e este é o Carrega Benfica. Bem, meus senhores, antes de começarmos, eu gostava que, efetivamente, partilhassem este nosso podcast, que comentassem, que dessem as vossas opiniões. Há aqui um detalhe curioso que eu gostava de partilhar convosco, de todos aqueles que nos assistem, já conseguimos subir, começou por 80-20, 70-30, já estamos em 50-50. E em 50-50 é o quê? É que daqueles que nos assistem, metade já são, efetivamente, subscritores do canal, mas os outros 50% ainda não são, por isso é que dá jeito serem também subscritores. Vamos agora! Porque eu engano-me sempre, é a tradição, e eu posso-vos dizer que hoje até fiz de propósito, deixar ficar para voltar a entrar. Meus amigos, a coisa não está boa, a coisa não está a correr bem, tão ou mais grave que os resultados são as exibições. Esta semana, meu caro José Barão das Neves, começo por ti. não sei se concordas com aquela minha introdução, os jogadores, a equipa, não está a jogar enquanto isso mesmo, enquanto equipa. Dá a ideia que cada um joga para o seu lado e que falta ali uma voz de comando. Vou cumprimentar os meus companheiros do podcast, pedi desculpa pelas condições, mas hoje realmente parece-me que há aqui uma festa no café onde estou. É verdade, as coisas não estão bem, até mesmo para um romântico, conforme me apelidaram aqui no último programa, até mesmo para um romântico do futebol como eu, as coisas pura e simplesmente não estão bem. A questão do gastar dinheiro, é verdade, os títulos não se compram, já aconteceu com outros clubes, já aconteceu noutras situações, há títulos que não se compram, mas também há títulos, e eu recordo aqui, há títulos que se perdem por não se comprarem os jogadores. E nós tivemos a possibilidade em tempos de fazer a manita de títulos e não o fizemos porque houve um senhor que entendeu que era favas contadas e depois enganou-se. Agora, eu não posso estar satisfeito, eu já disse isto aqui no último programa, quando continuam a ver as restrições aos 80 e tal minutos, quer dizer, eu não entendo o que é que um jogador vai fazer para campo, o que é que um jogador vai modificar se tiver 10 minutos para jogar, quer dizer, um milagre, talvez seja isso, não sei, mas eu confesso que não entendo. E conforme disse, não entendo, continuo, e já agora uma coisa que me satisfaz é ver que o meu amigo Bruno Costa de Carvalho, numas explorações que fez um jornal, um periódico esportivo, manifestou opiniões daquilo que eu tinha dito aqui no programa anterior, eu fiquei satisfeitíssimo quando vi o meu amigo Bruno Costa de Carvalho a dizer que precisávamos mais de pressão alta e precisávamos demais de pôr a jogar o Gonçalo Guedes e o Tiago Gouveia. Fiquei, por exemplo, essas suas explorações, meu caro Bruno, isto é já um modo para começar o programa, mas acho que o Benfica não está a jogar bem. Continuando na cena do romantismo, posso dizer que acho que não há nenhuma equipa que jogue bem durante o ano inteiro e, portanto, eu vou continuar a acreditar que ainda é possível que o Benfica, pura e simplesmente, já no tipo e que vou continuar sempre a acreditar, sou um romântico, agora que realmente as coisas não estão tão bem, não estão. A postura do treinador, eu não vou aqui entrar naquelas polémicas que agora estão na moda dos bancistas, que é tirar a mão dos bolsos, faz qualquer coisa, o homem sempre teve a mão dos bolsos, até o ano passado, quando estávamos na melhor fase, o homem estava com as mãos dos bolsos e, portanto, não vou alimentar esse tipo de polémicas porque não fazem sentido e acho que se tornou moda a se via, agora a se via-se de tudo e por nada, antes apoiava-se agora a se via-se, antes batia-se palmas, agora já leva leisinhos brancos, acho que o Benfica não pode ir do 8 ao 80 rapidamente, mas torna-te dizer que acho que as coisas não estão bem. Muito bem, também se dissesse que as coisas estavam bem, alguma coisa estava mal, era com a tua cabeça. Meu caro Bruno Costa Carvalho. Eu agradeço, eu agradeço. O meu amigo não fazia comentar os suplementares, porque a risca ser que eu... Não chora, 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 bebê, porque se o bebê chora, a coisa não corre bem, porque o bebê assim a chorar a coisa parece mal. Bruno Costa Carvalho, também és assim tão romântico como o Zé Barão das Neves, também achas que o treinador e os jogadores são intocáveis e que não se pode assobiar e que deve mostrar um... ou seja, temos que comer e calar... Olha, não foi isso que eu disse, eu não disse isso, desculpa, peço desculpa, mas eu não disse isso. Eu acho é que... O Zé, eu acho é que não podemos começar o jogo e aos 5 minutos de jogo estar a ouvir as subiu-nos. Está bem? Isso é que eu acho que não. E não podes ouvir as subiu-nos porque é que não podes ouvir as subiu-nos? Mas eles estão a cumprir bem o seu trabalho para o qual são pagos? Tu estás sempre a dizer que é a tua opinião e eu posso dar a minha opinião. Então eu peguei na tua opinião e perguntei... Eu apenas acrescentei se eles são umas primadonas. Mas então eu vou reverter. Meu caro Bruno Costa Carvalho, também concordas com a opinião romântica do Zé Barão das Neves e que não se deve assobiar, não se deve mostrar lenços brancos, não se deve passar do 8 ao 80 e deve-se bater palminhas, palminhas, palminhas aos jogadores, independentemente de... Ora bem, muito boa tarde. Começo por dar, cumprimentar o Zé Barão das Neves e o Zé Carlos Soares e todos aqueles que têm a paciência de nos ver. Quanto à questão, aqui gostava de começar a dizer que mais uma vez este programa começou pelo Zé Barão das Neves, portanto nada de novo. mais uma vez sou passado para o 2º lugar e a minha opinião pouco ou nada interessa para as pessoas. Mua amiga, a semana passada foi o primeiro a falar. Não, eu nunca sou o primeiro a falar do Zé Barão das Neves. A verdade é, é assim, toda a gente sabe disso, portanto não vale a pena nós estarmos aqui, acho que a mulher é. Em 2º lugar, depois do jogo do Benfica, eu a mim aprecio-me que este programa fosse um bocadinho para saber quem gosta mais do Star Trek ou do Star Wars. Eu, de falar do Benfica, não é coisa que me apeteça muito neste momento, portanto eu vou dizer uma coisa que eu gosto mais do Star Trek, sou um trekking, acho uma saga muito mais interessante que a Star Wars, que a Star Wars para mim não passa de uma cobaiada no espaço. E portanto, e o Star Trek é uma coisa muito mais profunda, com uma filosofia espacial que eu gosto, e portanto, estou a ver que estamos aqui cheios de efeitos especiais. Quanto, isto é a minha vontade, é falar do Star Trek e não falar de futebol. Desde que eu estou aqui, ouvi uma provocação feita gratuita pelo meu amigo que está em Santo Meio Príncipe, o Zé Barão das Neves, que diz que eu ando a dizer para a imprensa aquilo que eu diz neste programa, e depois a questão dos assobios, vamos primeiro à questão dos assobios e dos dentes brancos. Eu nunca na vida assobiai uma equipa do Benfica, nem no tempo mais difícil, uma vez viu o Benfica perder 3-0 em pleno Estádio da Luz com a Boa Vista, como aquela equipa com o Thomas no Meio, e o Xelio, e o Scott Minto, e esses gajos todos, e nem nessa altura... E o Brian Dina, o Brian Dina... Atenção que o Brian Dina era um craque, atenção, o Brian... Posso... Eu já vi o Benfica perder 7-0, posso aplaudir as suas palavras, posso... Eu daqui aplauso as suas palavras. Obrigado, obrigado, e eu agradeço imenso... Mas José Barão das Neves, aí nós dois estamos completamente em sintonia, nunca na vida pode-se criticar depois do jogo, mas durante o jogo está a dar nada da sua equipa, até porque eu tenho a certeza que os 11 jogadores que lá estão, estão naquele momento a fazer o melhor que podem, e se não correria melhor é porque não podiam mais, e a culpa é de quem os tinha comprado e achavam que podiam ser jogadores do Benfica, portanto, e não dos miúdos que estavam lá a jogar futebol, coitados, não tinham companhia, mas do assunto. Portanto, Assobiar e Lanços Brancos não é a minha praia, e aqui eu estou completamente de acordo com José Barão das Neves, apesar de ele ter dito aqui duas coisas que, enfim... Eu digo à imprensa aquilo que eu penso, e é sempre aquilo que eu faço há muitos anos, e com grandes dissabores para mim, como vocês, os dois sabem isso. Eu tenho o hábito de dizer aquilo que os comentadores politicamente corretos não conseguem dizer, ou não sabem, ou não conseguem. Eu acho que o futebol é um jogo mais ou menos simples, e portanto não têm coragem para dizer, ou são pagos para dizer coisas diferentes, enfim... Eu não interesso aqui os motivos, mas a verdade é que não dizem. Eu gosto de registar, nesta sua primeira intervenção, José Barão das Neves, a sua evolução, perante o seu otimismo infundado de algumas semanas, quando eu dizia que o Benfica nada estava a correr bem e que nós não íamos ficar nos dois primeiros lugares do campeonato se as coisas continuarem como estão, e vão continuar como estão. Portanto, para mim, os dois primeiros lugares do campeonato são quase inacessíveis, porque eu não vejo, dirias nenhumas, nem na atitude, sobretudo treinador, nem da estrutura do Benfica. Portanto, acho que está tudo apático. Está tudo a achar que estamos numa maré de azar e está tudo a achar que fizeram tudo bem. E, portanto, mais tarde ou mais cedo, por a obra do Divino Espírito Santo, que as coisas vão melhorar. Mas não vão. Não vão, e é óbvio que não vão, e vou-lhe dizer mais, vão piorar. Vão piorar. Eu prevejo zero pontos na Liga dos Campeões. Prevejo zero pontos. Mais uma vez, zero pontos. Eu gostava de lhes dizer que nós jogamos com as equipas acessíveis na Luz, quer com o Real Sociedad, quer com o Salzburg, devíamos ter seis pontos, pelo menos, e tivemos zero pontos. E agora vamos visitar essas duas equipas e provavelmente vamos fazer outra vez zero pontos. Eu tenho quase a certeza absoluta que vamos perder em Espanha e depois vamos perder na Áustria e o Inter normalmente vem cá a ganhar. Portanto, eu estou muito pessimista, e não é porque eu seja pessimista, eu não sou nada pessimista, não sou nada pessimista, mas eu vejo as rodas a mexerem e o sentido que as coisas estão a tomar, e o sentido não é bom. Eu acho que era preciso ter uma conversa com o nosso treinador. O Rui Costa é uma pessoa que sabe futebol, e neste acaso, e não pensem porque eu votei no Rui Costa, e porque apoio a Rui Costa, que neste momento o Rui Costa é intocável e que é algum Deus, não é? Até porque aquela coisa, eu vou já dizer também, porque eu não tenho grandes problemas em dizer as coisas, aquela coisa dos 20 jogadores, aquela do passeio da fama, ou como aquilo se chama, e está lá o próprio Rui Costa, enfim, é uma coisa do terceiro mundo, uma pessoa, eu bem sei que aquilo foi uma votação dos adeptos e não sei o que mais, mas eu, se fosse eu presidente e eu estivesse nesse mural, ou me retirava ou não punha o mural, não fazia uma alta homenagem, e isso são tudo sinais que as coisas do Benfica, eu sei que as pessoas não percebem os sinais e que dizem, é pá, mas está a misturar tudo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem tudo a ver, tudo tem a ver uma coisa com a outra, porque é o espírito que se vive neste momento do Benfica. Portanto, eu gostei de ver esta evolução de pensamentos de Abraham das Neves finalmente preocupado, porque acho que muitos benfiquistas não estavam preocupados, estavam a achar que isto era tudo tranquilo, quando não era, quando não era, quando já era invisível que não era, porque lá, porque estávamos em primeiro lugar no campeonato, ou lá em cima, não era, era claro que não era, e ainda não tínhamos feito os jogos da Liga dos Campeões, que evidentemente a Liga dos Campeões não engana, e quando se joga contra os melhores, aquilo é logo um problema grande, e nós até tivemos sorte que nem sequer nos aparecem os melhores, porque com franqueza o Salzburgo e a Real Sociedade não são dois monstros desta Europa, estão muito longe de serem uns monstros nesta Europa, e nós fomos humilhados pela Real Sociedade em casa, perdemos com o Salzburgo, também com a Justiça, e fomos humilhados na segunda parte, em Milão, e graças a Deus sofremos poucos golos para o futebol que produzimos. Eu tinha dito aqui a semana passada, para quem se lembra, que eu achava que dificilmente tínhamos que ganhar ao Casa Pia, e por azar tive razão, e eu não gosto de ter razão nestas coisas, atenção, não gosto mesmo nada de ter estas coisas, eu quero que o Benfica ganhe sempre, porque fico bem claro, nunca fui dessa turma, nunca, nunca, do quanto pior melhor para tentar depois mostrar qualquer coisa, nem coisa que se pareça, até porque eu, Bruno, não quero mostrar rigorosamente nada, estou completamente fora dessas coisas neste momento, e portanto eu quero, juniuramente, e sempre quis, o melhor para o Benfica. E por isso, o meu grau de preocupação é sério, e eu acho que o Rui Costa tinha que sentar com o treinador e fazer-lhe algumas questões, ele é presidente do clube, portanto está lá para falar, para dialogar com o treinador e dizer ao Sr. Rocha Subir, diga-me lá então, qual é o onzo do Benfica? Qual é o onzo do Benfica? É uma coisa simples, qual é a melhor equipa do Benfica? E ele disse há duas ou três semanas que ainda não o tinha, que ainda não o tinha descoberto, disse isto publicamente numa entrevista, mas quando é que o vai descobrir? É no final da época? Porque é que, eu não consigo perceber porque é que ele insiste sempre em soluções esgotadas e que não estão a correr bem, e que visivamente não estão a correr bem. E como dizia o José Barão das Neves, e a semana passada e outras semanas, mas também dizia outras pessoas, não é isto. E é que toda a gente vê, o Tiago Gouveia, no outro dia, quando entrou no jogo com o Real Sociedade, fez uma excelente entrada, se calhar justificava pensar-nos nele para alguma coisa. O Gonçalo Guedes, que eu me lembro, eu não vejo os treinadores do Benfica, mas o Gonçalo Guedes, que eu me lembro, eu lembro bem dele jogar, era titular de caras no Benfica. Mas titular de caras no Benfica é um jogador extraordinário, que precisa jogar futebol e que não tem tido grandes oportunidades de jogar no Benfica. E eu não sei se ele está magoado, se já está a 100%. Parece-me que está a 100%, parece-me que não tem a confiança do treinador. E de facto, a questão da pressão, que o José Barão das Neves também fala, mas que também foi falado, penso por todos, e acho que toda a gente vê isso, que o Benfica deixa os adversários de jogar, que eu dizia isto no programa da semana passada, quanto no jogo da Real Sociedade, que o Benfica ficou a ver a Real Sociedade jogar. Portanto, eles, o adversário do Benfica, normalmente podem trocar a bola com algum à vontade, porque o Benfica não faz rigorosamente nada para que isso não seja assim. E por isso eu acho que é preciso um trabalho interno de reflexão. E aquilo é uma equipa, não é só o treinador não é deixar o treinador isolado, nem desprotegido, até porque eu vejo neste momento, e eu nunca gosto de ver um ser humano desprotegido, e eu acho que neste momento estão a isolar o treinador. A comunicação do Benfica não está a proteger o treinador. E isto põe o treinador sobre brasas e perto, e é isso que os estudantes brancos querem dizer, perto de poderem despedir o treinador, que eu acho que não é a solução, fico já claro, que eu acho que não é a solução para o Benfica despedir o treinador. Agora, é preciso trabalhar com o treinador, é preciso cumprir o treinador, é preciso perguntar ao treinador o que é que se passa, o que é que ele quer, qual é a visão, e perguntar-lhe ele é um homem, o Rui Costa percebe futebol, é um homem, é o presidente do Benfica, tem lá mais gente que também tem lá o diretor desportivo, tem o Lourenço, tem lá, tem toda, ela, ou seja, há uma estrutura, se existe uma estrutura para alguma coisa que a ponham a funcionar e que a comunicação do Benfica proteja o treinador. Atenção, isto é um recado muito importante para a comunicação do Benfica, o treinador está neste momento isolado e sob forte pressão dos adeptos e da comunicação social. Portanto, neste momento, a comunicação do Benfica, eu sei que tem lá profissionais muito capazes e que sabem exatamente o que fazer, tem que proteger o treinador, porque se não te protegeres o treinador, o Benfica está cada vez mais sob brasas e vai levar isto ao despedimento do treinador, que não é solução para o problema do Benfica. Portanto, há neste momento pensar, é preciso cerrar fileiras, é preciso trabalhar, já chegam tantas férias, nós já chega de férias e eu acho engraçado, quando vejo alguns analistas dizerem que a equipa do Benfica está cansada, não sei como é que está cansada, nós estamos em outubro, no final de outubro mesmo, ainda falta, isto vai até maio, portanto, ainda faltam muitos meses e eles já tiveram não sei quantas férias com a seleção, nunca tiveram tantas férias como até hoje. Portanto, neste momento é preciso trabalhar e é preciso que a estrutura que se fala, e as pessoas estão lá para alguma coisa, que atuo e não deixem o treinador sozinho, este é o meu apelo. Muito bem, eu pela minha parte concordo de alguma forma com aquilo que foi dito, mas na realidade, muito embora eu continuo a dizer, eu acho que os adeptos, os sócios, os adeptos do Benfica têm todo o direito e a única forma que eles têm de ser ouvidos, tirando as redes sociais, que vale o que vale, é de facto quando vão ao estádio, porque os adeptos não têm acesso às conferências de imprensa, os adeptos não têm acesso às reuniões, e eu não estou aqui a dizer que deviam ter, estou a constatar um facto. A única forma que os adeptos têm de expressar a sua voz quando não têm ao seu de expor ferramentas que lhe permitem o acesso à comunicação social do clube, ou fora do clube, ou às redes sociais, é quando vão ao estádio. Acima de tudo, eu acho que, e eu não tenho a certeza, portanto não posso aqui categórica e veementemente afirmar que é o Roger Smith que tem a chancela das contratações e de fazer o que quer, mas aquilo que consta e ao que parece, o Roger Smith tem um raio de ação extremamente abrangente que lhe permite escolher este ou aquele jogador, mas é um facto indiscutível que houve graves, gravíssimos erros de casting e que provocaram desequilíbrios tremendos na equipa do Benfica. Tal como eu disse no início, não é por gastares muito dinheiro e comprares muitos jogadores e teres os melhores jogadores que tens a melhor equipa. E nesta altura o Benfica não tem claramente a melhor equipa longe disso. Tem uma defesa, e eu já nem vou falar nem do guarda-redes, nem dos centrais. Laterais, completamente desequilibrados. À direita só tem um lateral direito, que é o Bá, que tem um registro de lesões que falam por fim. E por isso obrigou a época passada, porque temos um treinador de ódios, de estimação e de amores exacerbados, já o percebemos. O ano passado, eu não estou aqui a dizer que o Gilberto era o melhor defesa direito do mundo longe disso, mas o Gilberto trazia à equipa a equipa que este ano, aquilo que este ano a equipa não está a demonstrar ter, que agarra, que é meter a cabeça literalmente como ele fez no chão para cortar bolas onde os outros metem os pés, e além do mais era uma opção. Que o ano passado não foi porque o Roger Schmidt entendeu meter um dos seus amores, uma das suas paixões, que é o Ausner. E já se percebeu que o Ausner tem que jogar sempre, mesmo que não seja na sua posição, e eu interrogo-me mesmo se hoje em dia o próprio Ausner sabe qual é a sua verdadeira posição, onde ele rende efetivamente. À direita estamos conversados. Portanto, constrói-se um plantel com um defesa direito, com muita propensão para lesões, como se viu este ano, o ano passado, e como se está a ver este ano, sem haver uma opção. Tentou-se fazer testes para meter o João Vítor à direita, que não resultou em coisa nenhuma. À esquerda, nós já sabemos que, pronto, agora, ah, não sei o quê, o Grimaldo, o Grimaldo. A gente sabe que o Grimaldo, no início, também andou a papar as passas do Algarve, mas depois criou um nível exibicional que, claramente, os dois laterais que o Benfica tem na esquerda, e já vimos o Ausner também jogar à esquerda, o Benfica tem dois laterais à esquerda que, quanto a mim, não têm, pelo menos até ver, não demonstraram capacidade para jogar no Benfica. Eu interrogo-me se, efetivamente, mas aí lá está, temos outro dos odiados do Ausner, o Ristic, para mim, para mim, era melhor jogador do que o Iuracek. O Iuracek ainda não provou. O Bernhardt também ainda não provou. E o Bernhardt é um jogador que no Bayern de Munique fazia 35, 40 jogos por época, marcava 5, 6, 7 golos, que depois no Paris Saint-Germain fazia 30, 30 e tal jogos por época, mas depois deixou de ser opção. Na última época já só fez 15 ou 16 jogos. E este ano está sem ritmo. Ainda não mostrou. Eu ainda não vi se o Bernhardt é, de facto, capaz de ser um bom defesa a descender e se é capaz de ser um bom defesa a atacar, porque ele vai até a linha de meio-campo e toca para o lado. Depois temos um meio-campo que demonstra que não tem entrosimento. Se não joga o Florentino, não recupera. Se joga o Florentino, vai recuperando, mas o grande problema não é isso. Para além das poucas recuperações e da pouca pressão que o meio-campo do Benfica faz, há uma percentagem tremenda de passos falhados. O Benfica contra o Casapia perdeu o país 30 passos, fez uns 30 passos falhados. E não foi o Florentino, contrariamente ao estigma que ele tem, porque o Florentino até teve 94% de acerto nos passos que fez. Mas o Benfica tem pouca intensidade, joga lento, o futebol muito lateralizado, um posicionamento muito deficiente, não tem ligação com os outros setores. Enfim, aquele meio-campo do Benfica está completamente perdido e o Benfica tem perdido os jogos no meio-campo. No ataque, no ataque é a baixa produtividade que se vê. Três jogos na Champions, zero golos marcados. E isto quer dizer alguma coisa. Quer dizer, contra o Casapia fazemos um golo, que é um belíssimo golo do João Mário, mas depois não matamos o jogo, porque nem sequer criamos oportunidades para que isso aconteça. Depois, o que é que temos? Temos jogadores, como o caso do Artur Cabral, que eu conheço o Artur Cabral e sei o que é que é levá-lo, mas ele no Benfica ainda não mostrou nada. O Artur Cabral, tarde em se adaptar. Temos outros exemplos, se recuarmos mais recentemente, mas por certo, e aqui o Zé, porque pronto, é ligeiramente mais velho do que nós e tem, por certo, que lembra-se mais um pouquinho de outros jogadores no passado. Nós sabemos que há jogadores que tardam em se adaptar. Tivemos exemplos disso no Benfica. O central, o Todibo, por exemplo, que no Benfica fez dois jogos e que a partir daí está a construir uma boa carreira e já foi chamado à seleção francesa. Temos o Gabigolo, o Gabriel Barbosa, que no Benfica não fez coisa nenhuma. Depois, no Flamengo, nomeadamente com o Jorge Jesus, foi o destaque da equipa e chegou à seleção brasileira. Temos o Luca Jovich, também que no Benfica nunca se adaptou e que agora passou para o Real, até marcou uns golos e está com uma carreira. E o que é certo é que depois temos o ódio de estimação do Roger Schmidt, para além do ódio de estimação que teve ao Gilberto, que teve ao Ristich, que este ano está a meter ao Florentino e que tem ao Musa. O Musa é um jogador que sempre vai marcando golos, mas não sentimos nós todos, por certo, aquela firmeza, não sentimos aquela certeza, nem o próprio Musa deve estar a sentir, a confiança total de Roger Schmidt. Diz o Bruno, e com muita razão e com muita propriedade, o Rui Costa percebe do futebol, claro que percebe, o Rui Costa terá conversado já com o Roger Schmidt, não sei se conversou ou não, porque isso é daquelas coisas que ficam lá dentro e que nós não sabemos. Agora, o grande problema é que o Benfica está sem fio de jogo. O Benfica tem um plantel desequilibradíssimo. E, como disse também o Bruno e muito bem, e que eu já tinha defendido isso em programas passados, o Benfica, a época começou agora, ainda nem chegámos a dezembro, estamos para aí com dois meses de época, eu acho que a equipa do Benfica não está cansada, a equipa do Benfica não tem ritmo. A equipa do Benfica não tem entrosamento, porque em dois meses eles já tiveram 15 dias de férias. E agora vamos ter outra pausa para as seleções, e de certeza que se calhar, só faltava essa, podem-me dizer, ah, mas vão muitos jogadores. É pá, vão muitos jogadores, mas estão a treinar, mesmo que não joguem, estão a treinar. E os que cá ficam, deviam estar a treinar também, porque eles são pagos para isso. Nós, durante o ano, nós, os simples trabalhadores, temos 22 ou 23 dias de férias, e as pessoas arranham que nem uns leões. E só têm 22 dias de férias. E os jogadores de futebol, que ganham o que ganham, e acho muito bem que o ganhem, têm que provar e têm que trabalhar, não é? Porque agora vamos, então vai tudo de férias, vai 5 dias agora, vai mais 5 dias a que lá, e depois já sabemos como é que é, porque eles não são propriamente aqui de Vila Viçosa, ou não são de Vila Real, ou não são de Lisboa, ou não são de Coimbra, não. Uns são da Argentina, outros são do Brasil, outros são daqui, são dali. Têm aí uma semana de férias, vai de viajar para os seus países. Estão no seu direito. Agora, falta é comando. E quem é que é o treinador? Eu não concordo que o Roger Smith seja despedido. Eu também não concordo. Ele tem é que ser chamado à pedra, porque nós vimos o que é que aconteceu na Holanda. Eu ouvi uma piada gira, e para concluir, e sobre a Holanda, ou os Países Baixos, como queiram, temos dois exemplos, o que aconteceu ao Ajax, que ainda há uma época ou duas atrás, estava com o Benfica a lutar pelos quartos de final das Champions, e agora está em último lugar na Era Vision. E temos o caso do PSV, como eu disse que vi, para concluir, nessas piadolas que saem nas redes sociais, de um sujeito que tinha um amigo holandês, adepto do PSV, que ficou muito satisfeito, pelo seu amigo do Benfica, por terem contratado o Roger Smith. E ele pensava, bom, estou muito satisfeito porque ele é bom treinador. E o outro disse, não, estou muito satisfeito porque nos vimos livre dele. Porque ele no primeiro ano esteve bem, mas depois o PSV no ano a seguir ninguém se entendia. E essa é a grande questão. Ninguém se está a entender dentro do campo. Já não vemos aquilo que víamos, aquela vertigem ofensiva, dava prazer ver o Benfica jogar, mesmo quando não ganhava, que foram poucas coisas, o Benfica já perdeu mais e já empatou mais este ano do que o ano passado todo. Praticamente assim, talvez, sim, acho que sim, acho que o Benfica já tem mais derrotas e empates este ano do que na época toda. E ainda não chegámos a meio. Eu não sou tão otimista como o Zé Barão das Neves, não serei tão pessimista como o Bruno Costa Carvalho, mas eu sou obrigado aqui a estar mais perto da opinião do Bruno do que propriamente da opinião do Zé Barão das Neves, dizendo que, epá, aos meus amigos, vamos arrepiar caminho e os adeptos só têm um sítio para podermos expressar o seu descontentamento, que é na bancada do estádio. E se têm que assobiar, assobiar, porque isto das palmadinhas nas costas, ah, é dentro de casa, mas dentro de casa que resolvemos os nossos problemas. Então, mas como é que os adeptos e os sócios têm acesso? Não têm. Portanto, eles têm é que levar na terra queta, ou seja, porque jogar sempre tem pressão, apá, se é sempre tem pressão, então não sejam jogadores de futebol de alto nível e não jogam no Benfica. Por isso, como diria o Cláudio Luz, há lês rãs que podem jogar no Benfica e há lês outros, é pá, que jogam nos outros clubes que não são como o Benfica, porque isto da pressão dos adeptos, é pá, têm mesmo que ser de pressão, têm mesmo que ser pressionados, porque eles têm que dar resultados. Agora, a culpa não é deles, a culpa é de todos, até de nós que andamos a bater palmas. José, José, tu não me chamas pessimista, eu nunca fui pessimista na vida, não confundas a minha observação da realidade com o pessimismo. Eu, a semana passada, disse aqui, até os abrandais nervos achou graça que um otimista é um pessimista mal informado. Portanto, esta coisa de... Eu não sou nada pessimista, eu apenas observo o que as coisas estão a passar e não observo só o Benfica, faço o Benfica e vejo como é que jogam os nossos adversários. Portanto, nós gostamos de dizer que não vemos os adversários e quem contraia. Também estão a jogar pouco, mas tem uma coisa que o Benfica não tem, que é a garra. Eu não vou aqui alongar muito, mas eu acho que não se pode comparar o Benfica com o Porto e o Sporting neste momento. Não pode. Até porque, eu vou só dizer que o Porto na Champions League tem seis pontos e nós temos zero, e temos zero golos marcados e jogamos em casa com a Real Cidade de Salzburgo. Portanto, pode-se dizer que o grupo do Porto é fácil, mas o nosso também é. Portanto, não há aqui conversa nenhuma sobre o assunto. E basta ver eles a jogarem futebol e ver como é que... A diferença, até na garra, que me irrita um bocadinho e irrita-me sobretudo nos jogos europeus, o Benfica fazer uma figura menos boa. Mas eu agora não quero... Eu só te queria interromper e dizer que não era... Eu acho que eu sou o Benfica a falar. Eu só te queria dizer que não sou pessimista, nem nunca na vida fui pessimista. Eu apenas digo a realidade como a vejo, mas nada. Zé. Olha, eu gostava de dizer aqui agora duas ou três coisas. Tal e qual, conforme o meu amigo Bruno não é pessimista, eu também não sou um otimista, sou um realista. que é uma coisa completamente diferente. Não tem problema nenhum quando o Bruno diz que eu que evoluí, eu até fico satisfeito, porque eu tenho uma máxima que é só não evoluem, é os burgos. E, portanto, eu fico satisfeito com essa afirmação que o meu amigo faz. A única coisa que eu registrei, e eu sei que o meu amigo é corajoso nas afirmações que faz, porque, como sabe, acompanhei algumas que me trouxeram de sabores, achei piada, achei piada, foi quando li as suas explorações, julgo que foi ao Jornal Record, elas espelharem um pouco daquilo que eu tinha dito também. No amigo, vou aprendendo consigo. Vou aprendendo consigo. Mas também, eu também aprendo todos os dias, portanto, por isso é que eu digo que a evolução para mim é muito importante, porque eu também aprendo todos os dias. Estamos aqui a conversar e vou aprendendo. Claro que sim, claro que sim. E devo dizer, inclusivamente, concordo consigo, porque eu vejo neste momento uma tendência muito grande em todo o lado para isolar o treinador. E isso é muito negativo. Isso. Isso é extremamente negativo. Extremamente negativo. Portanto, eu acho que o Benfica tem que combater esse isolamento que estão a fazer do Roger Smith. E acho que os adeptos têm que ter consciência também que não devem embarcar nesse barco e andar à deriva. deixa-me dizer uma coisa relativamente ao que estava aqui a dizer. É mesmo exatamente o que o José Marandas Neves acabou de dizer. Essa coisa de isolar o treinador era uma técnica conhecida do Luiz Chip Vieira. Pois era, mas quando as coisas corriam mal. Exatamente. Quando as coisas corriam mal, era o treinador que avançava. Quando as coisas corriam bem, era ele que avançava. Portanto, eu acho, isso era a velha técnica, mas isso é uma técnica que já do século passado e, portanto, já toda a gente a conhece. Agora, também gostava de dizer ao meu amigo José Carlos Soares, eu nunca tirei o direito de os adeptos assediarem. Não me tirem é o meu direito de não gostar de que eles assediarem. É exatamente a mesma coisa. Eu não gosto de dizer aos 5 minutos do jogo começar logo a assediarem. Está-se a criticar o quê? Eu não sei o que é que está a criticar quando aos 5 minutos se assediarem aos 40 minutos, aos 45, ao intervalo, no fim, eu até entendo. Agora, aos 5 minutos do jogo, parece-me doentio. No mínimo, parece não uma evolução, mas parece-me uma doença. Parece-me doentio. E eu estou com o mau grume. Nunca, nunca irei, eu não gosto muito de falar destes termos, nunca irei assediado, seja que equipa formos, pode-lhes boi-bem-fico. Posso mostrar o meu desagrado, mas sai-me a cedo, vou-me embora, mas nunca irei assediar uma equipa de espor-nos boi-bem-fico. Finalmente, para falar uma coisa que eu atrevi aqui também uma nota, que é aquele mural. Eu gostei de ver naquele mural figuras como o Oscar Cardoso, figuras como o Pablo Aymar, grande gerador de futebol, e também não achei de bom tom, não sei, de bom tom, e naquele mural dos 20 milhões jogadores, aliás, há lá jogadores que realmente foram grandes jogadores, mas eu não vejo como é que são escolhas dos sócios, mas não vou mencionar nomes por uma questão de épica. Olha, o André Almeida, o que é que está ali a fazer? O Nelson, o Nelson, o lateral direito. Exato. Isto aqui não é dizer, eu também. E ainda o Nelson, mudou de barato. Agora, o André Almeida naquele mural? Ó Zé, mas deixa-me dizer uma coisa. Como é que é possível estar um flamme naquele mural que enquanto que a titã da equipa do Benfica mandou os sócios com o sítio e quando ia para o Brasil dava entrevistas a pedir sempre ao aumento? E ainda foi premiado o Sr. Luís Felipe Vieira e tem um cargo desde essa data no Sport Lígio Benfica e ainda lá está. Eu não me esqueço o que é que ele fez aos sócios do Benfica. Eu não me esqueço qual foi a postura dele e a relação aos sócios do Benfica com gestos pura e simplesmente se fosse eu o Presidente do Benfica naquela altura a abraçadeira saiu logo do braço. Logo. Era imediato. Portanto, eu não tolero isso assim como não tolero é que quando ele ia para o Brasil e dava sempre entrevistas no mês das férias dizendo que queria o aumento de ordenado e o Sr. Luís Felipe vieria atrás disso. ele no Benfica e o Edson no Sporting. Portanto, eu não tolero isso. Agora, o Benfica próximo jogo vai jogar com o Aroca eu espero e continuou a ser um romântico um realista um romântico realista um realista romântico. Espero que este ciclo do Benfica negativo possa vir a inverter infelizmente infelizmente alguns jogadores do Benfica estão lesionados. O caso do Neres é o caso mais grave. Infelizmente quando voltou à equipe e era titular a lesionar-se desta maneira é outra coisa que eu não percebo no Benfica atualmente é como é que já tinha acontecido com o Gonçalo Guedes aconteceu agora com o Neres como é que um jogador lesionado se mantém em campo mais de meia hora não consigo entender confesso que me faz alguma impressão não sei se a culpa é do corpo médico se é do jogador que não quer sair pá, não sei também não estou aqui a culpar ninguém mas que me faz uma impressão faz e acho que chegou à altura precisamente até mal de uns ou bem de outros o caso do António Silva ano passado portanto acho que chegou à altura de se apostar no Gonçalo Guedes e se apostar muito mais no Thiago principalmente no Gonçalo Guedes acho que o Gonçalo Guedes é um jogador que pode mexer ali naquele lado do Benfica e eu espero que o Benfica inverte esta situação rapidamente porque realmente é uma situação eu sei que nomeadamente o Bruno não gosta muito de falar porque diz que não é treinador não gosta muito de falar de aspectos técnicos mas eu há aqui algumas questões que eu quero colocar nomeadamente o seguinte sabendo-se que o Roger Smith não gosta do Florentino aparentemente também não morre de amores pelo Musa não morre de amores pelo Gonçalo Guedes enfim que ele tem alguns ódios índios não vou dizer ódios mas tem digamos assim algumas não gosta tanto de não seria e sabendo-se que o Benfica está desequilibrado nomeadamente no meio campo porque temos que perceber uma coisa e acho que temos que ter coragem também de o dizer chegados a este ponto vocês ainda acham que a contratação do Di Maria para o Benfica foi positiva que fez bem vocês acham que se justifica o Rafa jogar 90 minutos numa posição que não é a sua posição de origem vocês não acham que face aos problemas que nós temos nas laterais da defesa que não seria preferível o Roger Smith chegar a uma altura e aproveitar as pausas das seleções para isso porque depois os que vêm era só encaixar alterar o esquema de jogo o Benfica não deveria jogar como outros clubes o fazem com três centrais porque tem três centrais de grande categoria e ainda tem mais dois bons para substituir que era jogar eu não sei eu sei que vocês não gostam muito disto pronto mas eu vou tentar aqui mostrar uma coisa que eu não sei se vocês concordam se não concordam se querem ver se não querem ver mas eu tive este trabalho pelo menos pronto que era o seguinte eu acho face aos jogadores que agora estão disponíveis atenção face aos jogadores que agora estão disponíveis jogando com três centrais Morato à esquerda Otamendi à direita e António Silva o Alçner o Basta alusionado em vez de perder o Alçner sendo assim podia jogar mais adiantado o Bernhardt eu aqui pus com D mas é com T podia jogar mais na esquerda o João Neves e o João Mário porque nós ele não gosta do Florentino e porque o Coxo também está alusionado jogavam no meio com o Rafa o Di Maria e o Musa lá na frente ou seja e isto aqui ainda pode levar a outra coisa podemos tirar daqui o Bernhardt meter o Gonçalo Guedes o Rafa passava mais depois para o meio que o Gonçalo Guedes subia porque a defender o Morato e já jogou nessa posição o Morato pode passar aqui resvala para a defesa esquerda e o Alçner vem jogar para a defesa direita e nós defendemos a 4 mas se calhar isto dava mais equilíbrio à equipa e estes jogadores que estão aqui são os jogadores em função das indisponibilidades de agora eu gostava de lançar isso vocês não o Benfica tem que ter um plano B ora já se percebeu que esta tática do Benfica para além e isso já se viu o ano passado quando as outras equipas e os outros treinadores que não anda tudo a comer gelados com a testa perceberam como é que o Benfica jogava e o Benfica a partir de uma certa altura da época começou a ter dificuldades porque as outras equipas conseguiram contrariar aquela tática do Benfica o que é certo é que este ano o Benfica não está sequer a conseguir fazer o que fazia o ano passado não seria ideal e assim equilibrava mais o meio campo e já dava um maior equilíbrio à equipa portanto não sei se querem dar a vossa opinião se não querem enfim Oh José deixa-me dizer-te uma coisa eu acho estes exercícios que tu fazes engraçados mas de facto não é para isso que eu entro neste podcast e respeito estes teus exercícios que também fizeste uma semana passada e eu não sei se este é igual ou não à semana passada portanto eu não faço a mínima ideia se este 11 que tu pões aqui é igual ou da semana passada tenho a impressão que não é Não é porque também tens que levar em linha de conta as alterações com os jogadores lesionados e com a falência total do esquema do Benfica Ou seja o que eu quero dizer com isto é que eu admiro os teus esforços mas tu não és treinador do Benfica nem és treinador de futebol e eu também não e portanto não recebo para isso nem sei para isso Sei Oh Bruno por essa palavra de ideias nós também não recebemos não recebemos para falar de alterações de estatutos ou de orçamentos também não recebemos para isso Não mas é diferente de receber muitos milhões para serem um treinador para serem treinador do Benfica ou do Real Madrid ou do ou do Manchester City ou de um desses clubes tem que ser alguém muito especial e tem que saber muito do assunto e portanto tem que estar muito acima enfim dos palpites dos adeptos e tem que saber coisas que a nós nos escapam em absoluto senão não recebem aqueles milhões todos Em segundo lugar eu acho que um treinador e seja lá qual for todos têm os seus jogadores que preferem e outros que não preferem e penso que contam com todos no plantel e usam aqueles que dão as mais garantias na ótica deles de ganharem os jogos Eu daí acho que tenho poucas dúvidas sobre esse assunto e tenho a certeza que o senhor Roger Smith quer evidentemente ganhar os jogos que lhe aparecem pela frente Acontece o que está a acontecer é que de facto e com uma admissão do próprio ele não está a conseguir acessar definir o 11 do Benfica coisa que ele o ano passado conseguiu com alguma facilidade e o futebol dele caiu brutalmente o ano passado não pelas razões que tu apontaste mas sim porque saiu o Enzo o Benfica quando saiu o Enzo nunca mais foi o Benfica e desperdiçou uma vantagem gigante que tinha no campeonato e mais dois ou três jogos e nós não tínhamos sido campeões e o problema este ano não houve Enzo desde o início nós contratamos vários jogadores um deles o Coxo que se achou que podia fazer digamos o papel de Enzo e a verdade é que é que isso não aconteceu e até entrando um bocadinho na área que tu gostas o Enfica até começou a jogar com dois oitos em vez de jogar com seis e um oito enfim que é uma coisa que nosso amigo Paulo Santos que é amigo toda a gente que está aqui anda a dizer isso nas redes sociais há bastante tempo porque o futebol para ele sem o seis não faz muito sentido e eu tenho dito isso mesmo também que o Paulo Santos diz o Florentino é o seis é o seis claro que sim e o ano passado o Florentino jogava enfim e depois veio o João Neves acolmatar um bocadinho a saída do Enzo e graças provavelmente ao João Neves mas o Enzo não era um seis era um oito o teu problema é que tu agora tens três oitos e só tens um seis que não joga mas eu não quero falar de qual é o onze do Benfica eu acho que o torneador seja qual for o onze tem que estabilizar e fazer o onze eu acho que se fosse o Ausner eu não olhava para o torneador já com bons olhos não olhava mesmo o Ausner é um tipo que está a ser usado e está a ser banalizado ele um dia é defesa esquerda no outro dia é defesa direita outro dia é um oito outro dia joga do lado esquerdo o Ausner é um jogador enfim que é a palavra é maltrata estão a transformar o Ausner num André Almeida se nós o André Almeida ninguém se lembra qual era a posição dele eu percebo o que estás a dizer servia para tudo acaba por não ser bom em lado nenhum porque a verdade é que neste momento o Ausner não é o jogador do ano passado e não é bom em lado nenhum e portanto o ano passado dizia-se que o Ausner era incapaz de jogar mal e o Astana eu acho que o Ausner é incapaz de jogar bem porque ele não joga o que já ouvi jogar porque ele também não está nada eu já não sabe onde é que é o lugar dele claro que sim estou de acordo e portanto o que eu queria dizer bem diga-se aí não diga-se não diga-se acaba lá o ser raciocínico depois eu dizer também alguma coisa sobre isso sim eu não quis comentar nem quero comentar nada do José o que ele escreveu e a equipa que ele poste não tenho nenhum comentário a fazer sobre o assunto a única coisa que eu quero dizer é uma coisa que o José disse que veio no fundo dizer aquilo e também o Borandas Neves também de não deixarem o treinador sozinho é não deixarem o treinador sozinho aliás Canícias até foi jurar o Borandas Neves comigo e recordando o tempo do Luís Xipe Vieira em que era um mestre em deixar os treinadores caírem sozinhos quando via as coisas correrem mal o Rui Costa teve muitos anos com o Vieira e portanto espero que não tenha aprendido isso com ele e que seja solidário com ele com o treinador ponha a estrutura do Benfica com o treinador há mais gente do Benfica para falar sobre o Benfica que não é só o treinador portanto não deixem só o treinador a falar sozinho sobre o Benfica e que ponham a comunicação do Benfica a proteger o treinador e ele sabe bem como é que isso se faz e o que é que ele tem que fazer se não sabem ele fazer os políticos ao telefone sem ser publicamente portanto o neste momento mas tem lá quem sabe tem lá uma pessoa que sabe muito daquilo e portanto o que está a acontecer de queimar o treinador é Lume Brando que vai conduzir ao seu despedimento não é bom para ninguém é que não é bom para o Benfica e não vai resolver o nosso problema de forma alguma e isto é um alerta que eu deixo porque eu ando aqui a dizer há bastante tempo há umas semanas que as coisas estão no mau caminho que nós não vamos ficar nos dois primeiros lugares do campeonato que vamos fazer uma Liga dos Campeões que não é nada condizente com aquilo que nós gostaríamos que fosse e não podemos deixar o que nós queremos é salvar esta questão e não deixar que as culpas recaiam-se num só homem que depois vamos para a solução fácil de o despedir e eu acho que isso são reminiscências de um passado com o qual eu nunca estive de acordo Bem eu só gostava de dizer acrescentar dizer não acrescentar eu estou da opinião do Bruno em oito meses que este programa leva quase de existência eu sou aliás nem estudos como diz um amigo meu nem estudos tenho para isso eu analiso o futebol sempre em função de algumas vertentes e depois tenho os meus gostos especiais perante os jogadores isto vale o que vale mas sei lá eu vou dar um exemplo por exemplo eu não sou um apreciador como central do Morato acho que o Morato já errou demasiadas vezes e demasiadas vezes em casos em jogos grandes mas é uma apreciação que eu faço mas por exemplo sou um apreciador enorme do João Neves recordo que o Florentino me foi este jogo de início conforme nós aqui alguns vínhamos pedindo e o Florentino ano passado fez um campeonato sensacional sensacional mesmo que se calhar foi em pedra quando muitos falam no Enzo eu acho que o Enzo sem o Florentino atrás não tinha sido o Enzo que foi mas são gostos pessoais porque em termos de táticas e de jogos eu não sou nenhum Paulo Santos a quem realmente vejo conheço e sabe daquilo que está a falar às vezes eu não estou de acordo com ele mas digo já não é a primeira vez sou frontal e somos amigos mas confesso que me faz alguma confusão esta questão de isolar o treinador e de pura e simplesmente se querer mexer eu acho que melhor do que ninguém que ela está dentro sabe o que é que deve fazer e estou completamente de acordo com o Bruno temos pessoas competentes desde o Benfica dentro do Benfica para dar a volta a esta situação deste isolamento tático que se está a fazer do Roger e não faz qualquer sentido e é prejudicial como o Bruno diz muito bem e é prejudicial porque isto só vai agudizar a situação que não está agradável isto só vai agudizar o que vai se começar eu também já aqui critiquei o homem disse não entendo como é que se fazem substituições aos 86 minutos não consigo entender agora desde aí a crucificar não contem comigo para isso bom tanto quanto eu julgo saber eu não eu não crucifico a ninguém eu apenas tenho a opinião eu contrariamente a vocês eu não estou a falar também não é contrariamente a vocês não sou um político no bom sentido atenção não estou a chamar nomes porque hoje em dia chamar político a alguém eu ficaria mais ofendido do que se dissesse que eu era filho de uma mulher da vida muito honestamente porque hoje em dia a carga de chamar a alguém político é muito mais pejorativa e negativa pelo menos é meu entender do que qualquer outro tipo de ofensa e pronto mas estou a dizer isso eu não sou eu não gosto nestas coisas eu sou mais radical e acho que do ponto de vista de eu falar de futebol eu como joguei futebol cada um jogou o futebol que jogou mas eu como joguei futebol assim eu também falo de política ou também falo de economia ou também falo de saúde ou também falo de ambiente whatever e não estou digamos academicamente abalizado para falar desses temas portanto eu acho que nós todos temos um quê de paixão pelos nossos clubes neste caso pelo nosso clube pelo futebol deixa eu interromper uma coisa só para dizer aqui uma coisa eu como tu sabes fui candidato a presidente do Benfica em 2009 e em 2020 apesar de 2020 não me terem deixado ir às urnas mas duas vezes e portanto não me compete a mim entrar nesse género de conversas por razões absolutamente óbvias mas eu eu pessoalmente como eu não tive esse tipo de agenda de vocação nem terei a única vez que eu me candidatei alguma coisa e fiquei em último lugar que foi para as eleições em Sezimbra e lá está porque não sou politicamente correto mesmo assim tive 20 vezes quase mais votos do que depois nas eleições a seguir eles tiveram mas isso também não interessa nada portanto eu não tenho agenda de política ou whatever o que seja agora eu tenho o todo direito de não é perante vocês obviamente não é o vosso caso mas eu tenho todo porque é isso que eu gosto eu a mim não me diz nada pronto aquelas coisas são importantes eu reconheço que vocês pronto falam com outro conhecimento do que eu já o dissemos aqui de orçamentos e de estatutos e de proteger o treinador ou meus amigos eles ganham 200 300 400 500 mil euros por mês estão mais do que protegidos tem que responder eu não estou a criticar eu estou aqui a fazer um exercício como porque joguei futebol porque sou jornalista porque sou do Benfica e porque eu acho que está mais do que visto que este modelo de jogo não é um modelo de jogo ideal para o Benfica porque não está a resultado agora se o treinador precisa de colinho e de ser protegido lá está isso a mim é um assunto que não me aquece nem me arrefece porque se lá dentro de campo quando as coisas corriam bem ninguém vinha dar colinho ao treinador se as coisas correm mal e se está mais do que provado as coisas correm mal porque quem tem a responsabilidade de as fazer correr bem não está a ser capaz e aí uma crítica não é não estou a dizer mal do senhor o senhor tem família o senhor tem filho o senhor tem mulheres o senhor tem família e o senhor aparentemente é um sujeito fantástico e não é mal treinador não estou a dizer que ele é mal treinador agora eu pessoalmente tenho o direito mesmo estando a dizer uma barbaridade mas tenho o direito de expressar essa minha barbaridade e atualmente o Benfica tem só um plano A que não funciona que se está a dar mau resultado que já vem da época passada do final da época passada e que se está a dar e eu sinto como um menino no rei da Dinamarca que o rei da Dinamarca ia nu não é e que ninguém teve coragem para dizer que ele ia nu e afinal foi uma criança que disse é pá mas o rei vai nu portanto eu quanto a mim nesta altura aquilo que eu acho é isto e acho que o Benfica tinha que ter um plano B e eu a minha modesta contribuição neste caso a minha modesta opinião é que taticamente o Benfica tem que ter um plano B pode ser o maior disparate do mundo mas tudo aquilo que eu tenho dito a nível nomeadamente até de análise de alguns jogadores se revela acertada começando na baliza começando na baliza e acabando lá na frente tudo aquilo que eu disse sobre os jogadores revelou-se acertado agora se isto é se é preciso proteger aqui e aí isso já não esse é um campo na qual eu não tenho a mínima motivação nem capacidade para falar sobre essas coisas e aí tudo bem por isso é que isto funciona bem porque vocês os dois têm mais apetência para falar em algumas coisas eu tenho mais apetência para falar em outras e a coisa funciona e gira e roda não é? digo eu eu acho que não funciona nada bem eu também acho que não mas sobre isso já vamos conversar todos bem vamos avançar porque eu acho que está na altura da nossa gloriosa e mais do que gloriosa a nossa fantástica sessão de esclarecimento agora é que eu não posso aqui vacilar agora já não pronto meus amigos então aqui na nossa sessão de esclarecimento vamos começar aqui por um vamos já começar para a confusão pela Vespa do Eliseu a Vespa do Eliseu escreveu assim querem que ele fale inglês para quê? não sei se já perceberam isto agora vai com lupa estamos em dois se querem que ele fale inglês para quê? estamos em 2023 para ser mal interpretado pela comunicação social dragarta aprendam vocês depois eu acho que este senhor é aquele senhor que é o presidente da ILGA da Liga do gay e lésbico respondeu queremos que fale português não inglês e depois o Vespa respondeu queremos é muita gente querem os jornalistas avançados e limitados e eu perguntei-lhe quem é que aqui é limitado e avançado já com a cabeça no ar e o artista responde quem quiser enfiar a carapuça José Carlos Soares nas conferências de imprensa temos vários basta ver para as questões que parecem interrogatórios da Gestapo para uns e são mamados de ego a outros bem eu quero só dizer aqui à Vespa do Eliseu que o meu quer amigo se calhar se estivesse com mais atenção nas aulas de português quando não na escola saberia interpretar melhor aquilo que as pessoas dizem e aconselho a ir a um autorrinolaringologista para ouvir melhor ou então como tem o vídeo andava para trás e tinha percebido logo que aquilo que nós dissemos que até acho que fui eu que puxei a conversa não o Zé Barão das Neves falou nisso se bem que eu já tinha também aqui anotado é que o senhor Roger Schmidt já era tempo de começar a falar português pá quem trouxe o assunto fui eu se não te importa que é essa taça foi eu que disse e tu disseste até mostraste um papel pronto eu pensei que tivesse sido o Zé Barão das Neves mas isso é tão importante mas que ego até vens com um papelinho eu tinha aqui mas tu tens um ego do outro mundo não porque eu estou farto de dizer isso foi eu que disse e vens dizer que é o Zé Barão das Neves que é sempre a mesma coisa e depois ai tu tiraste as palavras tinha aqui um papelinho e depois é sempre esta coisa sempre estas conclusões a seguir bem a seguir glorioso Benfica as previsões do senhor Bruno são sempre certeiras não há dúvida basta dizer que é o mesmo senhor que queria para treinador esse fantástico Mr. Carlos Azanha nem é preciso dizer mais nada e depois bem passaram 14 anos e continuando-nos na mesma crítica de dezembro não se esqueça do avião é de facto meu caro glorioso do Benfica é incrível que se esqueceu do avião do Bruno é incrível pá eu gostava de dizer a esse senhor glorioso do Benfica 3.500 que o Carlos Azanha nunca perdeu um jogo ao serviço do Benfica palhaço palhaço depois dos maquinhos desculpa não desculpa onde é que tu disse errado já agora se me permite se me permite já agora Bruno só para dizer esse senhor também que há treinadores que vieram para o Benfica porque outros não quiseram vir olha ao José Bruno eu lembro do treinador que até foi campeão da Europa e selecionador nacional que foi despedido à primeira jornada à primeira jornada do Benfica à primeira jornada depois do empate no Benfica à primeira jornada e eu vou dizer uma coisa ele sempre palhaço mas o Carlos Azanha nunca perdeu um jogo ao serviço do Benfica nunca e ele fez para aí sem jogos não foi como treinador para isso é a questão os maquinhos os maquinhos os maquinhos vergonha tão pequeno é este Benfica o Manuel Sá vergonha jogou pior que o Lusitânia dos Açores e o Nelson Marcelino falta de exigência fartinho de ouvir dizer que o Presidente foi ao balneário dar um murro na mesa sem que haja qualquer consequência portanto esta foi a sessão de esclarecimento de hoje com alguns comentários como veem nós aqui estamos abertos às críticas mesmo quando veem dizer mal de nós sem motivo ou com motivo nós conversamos aqui por acaso não é verdade isso tu escolheste escolheste eu escolhi isso é outra coisa tivemos poucos não tivemos poucos comentários tivemos poucos comentários no último carrega começa a ser uma coisa sistemática em que são escolhidos ou os comentários que dizem bem de ti ou os comentários que dizem mal de mim não há outra olha 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 o teu amiguinho é verdade é o que acontece de mim nunca ninguém faz comentários faz faz e dos não não agora e agora vamos às notas de rodapé agora vamos às notas de rodapé é o nosso ioda é o nosso ioda hoje tu começaste porque começa a semana passada foi o Calimer que começou e também começou as notas eu sou sempre o último portanto não se preocupem José Barão das Neves a minha nota a minha nota de rodapé hoje que é uma é para as afirmações que eu considero infelizes para não dizer outra coisa de um senhor que se chama António Simões sobre o atual presidente do Benfica sobre o Rui Costa as declarações do senhor António Simões que foi realmente um grande jogador do Benfica que deu muito enquanto jogador do Benfica mas que nos últimos anos se tem posicionado sempre de uma forma olha eu nem vou catalogar de uma forma que não o dignifique na minha opinião sabes quando é que ele vai deixar de criticar as direções do Benfica quando for presidente da da fundação quando ele for presidente da fundação Benfica deixa de criticar quem quer que seja pronto então exato então estamos nos dois sintetizantes da fundação ou de outra entidade de qualquer forma eu lamento muito que este tipo de afirmações em relação a subjugar e a rebaixar o Rui Costa e eu estou à vontade Alessandro das Neves pode dizer quais são as afirmações que eu não vi pode ser as afirmações mais ou menos são do interior que o senhor tem muito o presidente do Benfica tem muito para aprender ainda foi jogador de futebol mas ainda tem muito para aprender são afirmações de uma baixeza enorme vindo de uma pessoa como o António poderia dizer de outra forma poderia dizer por exemplo se fosse uma pessoa com elegância que o presidente do Benfica se calhar ainda não tem a experiência que devia ter para o exercer o lugar foi um excelente jogador agora falta-lhe ter o know-how para ser o presidente do Benfica e assim falava do presidente do clube dele com respeito e com elegância e não começava com acebios porque estes são acebios estar a acebiar este senhor o que fez foi pôr os dedos na boca e fazer aqueles acebios que os miúdos fazem lá no Estado portanto foi o que este senhor fez e eu não me revejo nunca e devo dizer que lamento muito as afirmações desse senhor muito bem é tempo agora do meu caro Bruno da Costa Carvalho e da sua nota de rodapé eu gostava de dizer só uma coisa que eu conheço o senhor António Simões pessoalmente e tenho muito respeito por ele portanto não sei se essas afirmações foram escritas ou foram ditas não sei não sei o contexto mas pronto a minha nota de rodapé tem a ver com a valência no futebol e o que aconteceu com o treinador do Olympique de Lyon na sua deslocação a Marsalha onde o autocarro do Marsalha foi apedrejado e uma pedra entrou e acertou no treinador do Olympique de Lyon que foi hospitalizado e depois se virem as fotografias percebem a gravidade do assunto depois ele acabou por ter alta mas enfim podia ter morrido e teria sido uma coisa bastante grave o que aconteceu e o futebol não é nada disso não é violência nós vimos este Mundial de Rugby o que aconteceu aliás eu proposto este Mundial de Rugby acho que os jogadores de futebol e os jogadores de Rugby não são feitos da mesma massa porque quem viu o final de Rugby no final os jogadores quer da África do Sul quer da Nova Zelândia estavam cheios de mazelas olhos negros cortes na cara etc e aquilo eles jogavam todos na mesma e quando os árbitros os penalizam eles em vez de protestarem e ainda pedem desculpa aceitam e ficam tristes e pedem desculpa e ficam tristes com eles próprios é uma questão de educação é outro mundo já falamos aqui é outro mundo mas o que me custa a perceber é que é a diferença que eles têm na reação à asfalto aquilo é tudo filhos do papai e da mamã tudo nino rico a história do capitão da África do Sul que tu sabes que nasceu lá num bairro no meio do soroeto uma data de irmãos com dificuldades e que cresceu e foi o primeiro capitão negro da seleção da África do Sul a receber a taça e como ele há mais jogadores na mesma circunstância e quem conhece um bocadinho como tu conheces a África percebe a importância desta vitória da África do Sul também eu portanto era isto muito bem a minha nota de rodapé é dedicada a ter que vos aturar puseste um sobre ti hoje e omitiste alguns não preparaste nada é isso é natural porque eu no primeiro da primeira sessão de esclarecimento pus 12 comentários e vocês deixaram para só pôr 4 ou 5 portanto é que eu não tenho eu não tenho ninguém pago eu não tenho ninguém pago eu também não vamos às nossas de rodapé são os 15 mundos eu vou-te dizer antes de aturar o teu quarto agora final eu não tenho eu não tenho eu não tenho eu não tenho é uma coisa é o próximo muito bem muito bem está-se um verdadeiro perito em efeitos especiais muito bem feito muito bem feito mas bateu nem sabia que isto existia mas bateu certo com o início que eu dizia com a afirmação como o amigo fez no início mas porquê porque eu cometido aqueles efeitos para te provocar logo que eu sabia que daí vinha o comentário porque eu sei que tu és mais Star Trek do que Star Wars claro claro mas eu já tinha isso preparado antes disto porque em vez de falar de tristezas eu preferia falar de coisas que eu gosto em vez de falar da tristeza que neste momento infelizmente é verdade bom meus amigos já sabem comentem não é diz 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 enquanto diz vai passar por cima de ti para subscrever podes dizer não eu não ia dizer nada só me ia despedir só me ia despedir e não ia dizer absolutamente mais nada ia dar-vos um abraço um abraço e espero que o Benfica regresse às grandes e pronto subscreva o canal deixe o vosso comentário digam bem digam mal mas partilhem dêem ideias mandem perguntas podem mandar perguntas nos comentários e se disserem mal do Bruno ainda melhor porque a coisa fica muito mais animada não se esqueçam só falaram duas anhas esqueceram-se do avião e é importante falar no avião na próxima a ver se alguém se lembra e falem também no Porto Canal é verdade no Porto Canal é verdade esquecer das textas no Porto Canal obrigado obrigado meu querido amigo obrigado eu já levo alguns anos já levo alguns anos subscreva o canal um abraço e carrega bem fica carrega bem fica um abraço